Fala tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal. Então antes de tudo, se inscreva no canal e deixe o like que hoje nós temos aí uma oportunidade de sucesso para você estar lucrando, beleza? Então hoje eu vou apresentar o airdrop da Monopolis, que é um jogo que irá construir suas próprias táticas através de dados lançados e investindo na compra de terrenos, beleza? Então você vai construir, na minha opinião, você vai construir sua própria cidade aí e vai evoluir juntamente com ela, ok? Aqui como você pode ver, falta 4 dias restando para você estar fazendo aqui, distribuição vai ser dia 20 de outubro, total do airdrop aqui vai ser em torno de, se não me engano, é 100 mil tokens, Que um token hoje, que na hora da distribuição, né? Vai valer 2 centavos de dólar, beleza? Vencedores aí vai ser 2 mil vencedores sortudos para completar todas as missões e as recompensas aí vai ser em torno de 500 Mono, ok? Então aí tem uns tops, referências e tal, então galera, vamos supor aqui, certo? Que você receba 500 Mono, aí você vai ter 10 dólares, e se você tiver, pelo menos aqui ficar entre 100 em tiver referência, você vai receber em 500 Mono, Que equivalente 500 vezes 0,002, opa, botei muito 0,002, que dá igual aí 10 dólares, se você ficar entre os de 51 a 100 tops de referência, beleza? Vai ficar uns 10 dólares do meu jeito, ok? Então é bem simples fazer essas missões aqui, ó galera, ó, é só você vir aqui, tem que lembrar, entrar, você tem que fazer o login aqui, viu galera? Galera, se você não tiver feito o login, faça o login da sua conta aqui, tem essas redes sociais, e aqui você vai continuar aqui fazendo aqui logo aqui, ó, Seguir no Twitter, bora fazer logo aqui, deixa a relação, ah, mas antes, cara, eu esqueço direto, galera, quem não fez aí o airdrop da NFT, Esse airdrop aqui, certo? De criações de NFT, é uma plataforma que vai ser aí, pode ser listado na Binance, na DAP e na Radar, acho que é app.com, se não me engano é assim, Na DAP e na Radar, é uma plataforma excelente, você vai estar clamando os seus tokens, você vai receber na hora, que aqui ó, usando taxinha de gás, que claim, 15 zonf, certo? E faltam 17 dias pra você tá fazendo aqui, airdrop, ok? Estamos aí no pré-lançamento também, e fica à vontade se você quiser comprar aí, é, 0,05 de BNB desse token, beleza? Mas eu não recomendo que você compre aqui, se faça só, vem aqui, faça, pega esses 15 e pega suas referências aqui, através disso aqui ó, você gera seu link de referência e copia, beleza? Bem simples e fácil, plataforma maravilhosa pra você tá aí, é, apostando no futuro, né? É claro. Pronto, voltando aqui, eu apertei aqui, vem aqui seguir, aí você vai seguir aqui, que é a primeira opção pra você tá aí, é, realizando essa tarefa, Vem aqui, from, vai aparecer logo de cara aqui, pronto, está seguindo já, aí você deu, opa, deu bug aqui, pronto. E agora você vai vir aqui no retweet, vamos retweetar esse post aqui que tá fixado, bora ver qual é o post, pronto, você vem aqui e retweetar. Ah galera, lembrando aqui ó, o link do grupo, do nosso Telegram aqui, do grupo do canal, está na descrição do vídeo, certo? Aqui você apertei retweet e vai retweetar, vai ficar verdezinho aqui ó, beleza? Aí você curte e pronto, ok? Link do nosso grupo do canal, está na descrição do vídeo, que é o grupo no Telegram, certo? Participe lá, aí vem aqui, prossegue e você vai vir aqui juntar-se no Telegram, aqui juntar-se no Telegram, Reddit, é, mídia, você vai seguir eles aqui no YouTube e aqui você pega as recomendações e coloca a sua carteira, beleza? Eu vou fazer tudo rapidinho aqui, porque eu tô ligado que é bem fácil, quando você tiver feito, você vai ficar azul aqui, tá ligado? E aqui você vai, aqui tem que ficar 10 segundos aqui no Telegram, viu? Aperta abrir Telegram e pronto, aí você visita, entra e fica aqui rodando um pouquinho aqui, até completar os 10 minutos, ou 10 segundos quer dizer. Pronto, feito isso, completou os 10 segundos, vai aparecer aqui ó, prossegue e pronto, vai fazer as outras tarefas, essa aqui é a mesma coisa. Beleza? Pronto, feito isso aqui, aí você vem aqui no, é, Reddit, certo? Tem que ter a conta na Reddit, pra você tá seguindo eles aqui, e aí que tu vem aqui ó, aperta aqui ó, ó, o grupo é esse aqui, certo? E você aperta aqui, seguir. Pronto, bem simples aqui. Aí você fecha, volta aqui e aperta prossegue e vai fazer a mesma coisa aqui no Mídia. Lembrando que no Mídia tu tem que ficar pelo menos 10 segundos aqui visitar a página deles. Feito isso aqui, abre o Mídia, segue, aqui ó, aperta e from, ou from aqui, a mesma coisa, prontinho. Aperta aqui, beleza, e visitar eles aqui no YouTube. Pronto, temos aqui a comunidade ali no YouTube, certo? Vamos se inscrever aqui no canal e pronto. Por enquanto, por enquanto vamos fazer só isso aqui. Ele só tem só 1, 2, 3, 4, 4 vídeos aqui, beleza? E aí você vai aqui e sai, e volta e prossegue aqui. E aqui ele já começa já a dar a sua opção de você pegar a recomendação aqui do seu link de referência, beleza? Você aperta aqui, copia e cola em algum canto aí pra você pegar o seu link, tá bom? Pronto, galera. Feito isso, tu vem aqui, baixa a barra e já bota aqui a sua carteira da BEP20. Você vai lá na sua Trust Wallet ou na sua MetaMask, certo? Você vem aqui, copia a sua carteira lá da BEP20 e coloca aqui, certo? Na sua Trust Wallet, você vai lá na sua aba de pesquisa no canto direito, nos dois pontinhos em cima e bota lá Smart Chain. Aí você clica, abre a sua carteira e cola aqui, copia e cola aqui, beleza? Aí você vem aqui e prossegue. Pronto, finalizamos aqui. Ele já te dá, te dá de novo o seu link de referência pra você compartilhar aqui com seus amigos e pra tá também ganhando mais tokens, beleza? Então lembrando que é um sorteio aqui desse airdrop que você pode sim lucrar muito se você receber. Se você for aí dos 2 mil vencedores aqui desse sorteio, beleza? Então, muito fácil aí pra você tá lucrando. E lembrando, faça o airdrop da NFT, certo? Você vai pagar uma taxinha de gás aqui na RedBinds e Smart Chain e pronto. Se não me engano, a última vez que eu paguei, a taxa de gás é 80 e poucos centavos, certo? Esse aqui é o airdrop, eu expliquei tudo certinho aqui nesse vídeo e você vai tá aí fazendo, ok? E galera, como eu sempre falo, quem quer viver de criptomoeda ou quem tá iniciando no mercado de criptomoeda e não sabe de nada ainda, Mas que já quer lucrar é o seguinte, aqui nós temos aqui uma estratégia pra você tá lucrando aqui através desse curso. Eu vou deixar esse curso na descrição do vídeo, você vai tá aí se informando com esse aqui, meu xará Leonardo aqui, certo? Que era um ex-manobrista da Starp, Starp? E hoje ele só vive de criptomoeda, beleza? Tá aqui o link na descrição do vídeo desse curso, ele vai te ensinar as melhores estratégias pra você tá lucrando e pra você tá conhecendo o mercado de criptomoeda, beleza? Então, estamos aí, só você, sem compromisso nenhum, só você clicar e dar uma olhada aqui, acerte esse vídeo e veja alguns relatos aqui de algumas pessoas que já compraram o curso dele e hoje estão lucrando, beleza? Beleza? Assiste esse vídeo aqui e você vai tá aqui se informando aqui juntamente com ele e entrar no grupo dele aqui, onde ele vai te dar algumas, vai te mostrar algumas lives e estratégias que ele faz pra tá lucrando, beleza? Então, estamos aí galera, o link do airdrop também está na descrição do vídeo e outra coisa aqui, o grupo do canal aqui tá na descrição do vídeo, que é o primeiro link, você vai poder tá entrando aí, tá bom? Então, fica aquele forte abraço aí, fica com Deus, até a próxima, valeu!